Deus abençoe as suas mãos. Estava tudo delicioso. Estava mesmo. Foi como um jantar de casamento. Não é, meu querido marido? Sim, sim. Na verdade, muito obrigado pelo que fez, Asli. Eu queria dizer que eu estou muito... Que você está agradecido. Que está muito agradecido. É, agradecido. Muito agradecido. Cidade Proibida. Na Zap Novelas.